Na favela ou não, as fotos só tocar DJ dance Hã, não to afim de compromisso namorar não dá, não to afim de compromisso namorar não dá, hoje eu só quero te empurrar Te empurrar, hoje eu só quero te empurrar, bota pra zentrar Hoje eu só quero te empurrar, te empurrar, hoje eu só quero te empurrar Bota pra sentar, hoje eu só quero te empurrar E é que cês me entende, te empurrar Hoje eu só quero te empurrar Bota pra sentar, não dá, não dá pra namorar não Hoje eu só quero te empurrar Bota pra sentar, bota, bota pra sentar Hoje eu só quero te empurrar Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha, mas no baile é piranha Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha, mas no baile é piranha Em casa é santinha, mas no baile é piranha Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Eu desci de novo, aí cê gosta, né? Não to afim de compromisso Namorar não dá, não to afim de compromisso Namorar não dá, hoje eu só quero te empurrar Bota pra seitar, hoje eu só quero te empurrar Bota pra seitar, hoje eu só quero te empurrar Bota pra seitar, hoje eu só quero te empurrar Bota pra seitar, bota pra seitar, hoje eu só quero te empurrar Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha mas no baile é piranha Aqui tu não me engana, aqui tu não me engana Em casa é santinha mas no baile é piranha Em casa é santinha mas no baile é piranha Eu desci de novo, ai cê gosta né? Eu desci de novo, ai cê gosta né?